Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, aos poucos o circo está sendo montado e os personagens preparados. O principal deles, a atração, já desde há muito tem sua vestimenta própria. O julgamento amanhã de Lula pelo TRF4 de Porto Alegre tem todos os ingredientes para agradar quem se nutre de chanchadas. As redes sociais, segundo o escritor Humberto Eco, abriu as portas para a imbecilidade. Por muito do que se vê, o autor de O Nome da Rosa está coberto de razão. Mas o circo de ontem, hoje e amanhã, retrata a vida, tanto como farsa ou comédia, quanto poderá ser em tragédia. Como farsa, é inegável que alimentar Lula como algo acima da lei e aceitar que ele seja o homem mais honesto do mundo, convenhamos, não é dedução de alguém com juízo e percepção normais. Ou então, tudo o que se roubou e destruiu no país de moral, ética, honestidade e decência é mera fantasia. O que aconteceu após a CPI dos Correios, a compra de partidos, a distribuição de dinheiro, cargos, o esquema que se montou a partir dali e virou outro escândalo de proporções gigantescas, o petrolão, é miragem, fantasia e surrealismo. Se assim pensarmos, então está tudo certo. Que se continue a imaginar que a justiça do nosso país não tem condições e não é honesta em aplicar as leis em alguém com tamanhas responsabilidades sobre o tudo que aconteceu no país. Para Lula ser preso, terá que morrer muita gente. É até compreensível, para uma mente insana e envolvida sob o mesmo toldo, a mesma lona, por onde desfilará a trupe que já se movimenta, vociferar e desnudar parte do texto desta peça. Porto Alegre é o grande palco. Para lá se deslocam os personagens e há de tudo nos folhetins divulgados pelos arautos desta encenação. Mas se há quem pretende distrair o reino, há quem tenha a responsabilidade de preservá-lo. É o que se espera dos juízes que não são figurantes, mas os verdadeiros protagonistas encarregados de mostrar que a vida pode se repetir, mas em si não é uma farsa. Pode ser. Para muitos, esta será a quarta-feira de cinzas antecipada para inebriados e burlescos que pensam que a vida é apenas uma festa. Direto de Brasília, José Voitxomas.